Fete 10 Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E foi esmorada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito vem comigo Que é do bom de pesadão Oh 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 E gritos pra chamar quem não consegue ouvir Um genio novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais nem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação é nosso som Vez e folgão são um pão de pesadão Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, não Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, não Se o Deliz é chique, não se é pau a pique Que não mata o pique, fortalece a equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da Rocinha, chegue em Moçambique Sabe as palavras na sua companhia Muitos passos no seu caminho, atitudes, pop, rap Pesadão, dialeta Refique como um raio de giz, isa Como imperantes, amizade e é nova que a estela E esse falcão são do bonde, 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 pesadão Oh, 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 oh Sou pesadão, pesadão, não Sou pesadão, pesadão, pesadão Se inscreva no canal e ative o sininho